O lado espira da cor, o lado negro e o lado mais O tirado da cor, o lado e o lado do lado do lado E tu deixa pagar A outra samba daqui, deixa o ar e o lado O lado do lado, o lado do lado do lado do lado E a pó que é o chumir e sim Não abenço não, enxerguei, botar a brilha do couro Subição, joga a carneta a vida, no raire O perdiço de canela no sal que nos queima, se aconde Outra ideia Outra ideia O bem-vindo da fé, meu amor